O Ministério da Saúde lançou um guia para orientar profissionais da saúde sobre os efeitos das mudanças climáticas nos pacientes. Segundo o Ministério da Saúde, o guia é baseado numa publicação da Organização Pan-Americana de Saúde e atende às necessidades do SUS. Ele mostra os impactos das mudanças climáticas na saúde de forma geral e depois traz uma lista dos riscos climáticos como calor, inundações e secas. Na sequência, detalha cada problema de saúde, como, por exemplo, alterações cardiovasculares e como isso afeta o organismo dependendo dos efeitos do clima. O guia será entregue a profissionais do SUS e também pode ser acessado pelo site do Ministério da Saúde. Também há orientações para a população. O objetivo é facilitar o atendimento dos pacientes pelos profissionais de saúde e trazer agilidade e segurança para os tratamentos frente às recentes mudanças climáticas.